Bom dia, antes de mais. Na segunda-feira, quando foi aqui apresentado, disse que confiava no valor do grupo para alcançar o objetivo proposto, que era subir a divisão. Com estes treinos todos, está mais confiante? Sem dúvida. A ideia que eu tinha antes de entrar aqui na Académica e olhando o valor do plantel, sabia que existia aqui muita qualidade. Depois de treinar com eles e ao fim de uma semana, confirma-se que de facto nós temos aqui bons jogadores e que era aquilo que eu dizia também, que falta agora, nós temos que conseguir aqui um 11 forte, porque nós temos valor individual e temos que construir aqui uma equipa, uma equipa forte no verdadeiro sentido da palavra. Porque quando existe o valor, naturalmente é mais fácil, a qualidade está cá, é só mesmo construir agora aqui um 11 forte, mais os restantes que vão estar ao pé de nós, para conseguirmos naturalmente entrar neste jogo e conseguir o objetivo que é passar naturalmente por ganhar o jogo. Eu tinha dito também que é assim, naturalmente quando se perde, quando se vem duas derrotas, estarão a ser mais difíceis, não é fácil lidar com as derrotas. Agora, o meu trabalho também foi no sentido de, o que está para trás, não vale a pena estarmos agora aqui a pensar o que é que foi, onde se errou ou não, porque a partir daqui é um caminho novo, é um caminho novo comigo, com as minhas ideias, aquilo que nós temos de fazer, qual é o nosso objetivo, e o nosso objetivo é claramente subir divisão, e foi uma semana prepará-los, mentalizá-los pelo valor que eles têm, acreditando nas capacidades deles, que realmente nós somos uma equipa forte e não podemos ter medo de ninguém, temos sempre muito respeito por todas as equipas, porque é assim que deve ser, o respeito tem que existir, agora o medo não, e nós temos que encarar este jogo, e a falta de sete jornadas é olhar nitidamente para a vitória, sabendo que é um adversário difícil, um adversário que está num bom momento, um adversário que está em primeiro lugar, mas temos que olhar para nós, e aquilo que nós queremos, são três pontos, porque precisamos deles. Marinho disse ontem aqui que este jogo é encarado pelo grupo como uma verdadeira final, que é fundamental vencer, é dessa forma que também encara as contas deste campeonato, portanto, não vencendo a Académica fica fora da luta. É assim, nós não há quem enganar, e normalmente em todas, não só na 2ª Liga, mas na 1ª Liga, aquelas equipas que lutam pelo título, ou no nosso caso nós aqui pela seguida à 1ª Liga, estes jogos são encarados como autênticas finais, no nosso caso, como temos um atraso pontual, por isso nós temos que encarar, cada jogo será uma final normalmente, e costuma-se dizer, são frases feitas, as finais normalmente são para se ganhar, mas no nosso caso, e aquilo os jogadores, as conversas que temos mantido durante a semana, nós estamos confiantes, estamos preparados, que é só um caminho, que é o pensamento da vitória, e também porque eles têm um valor para fazer uma série vitoriosa, para alcançar, que todos nós queremos, que é a subida à 1ª Liga.